Pela primeira vez desde que aviões de Israel bombardearam o reator nuclear do Iraque, o presidente Saddam Hussein dá entrevistas. Ele deu duas hoje. Uma a uma rede de televisão norte-americana. A outra ao repórter Ricardo Pereira, em Bagdad. Veja essa entrevista. Ela é muito importante para o Brasil. O primeiro assunto que nós tratamos com o presidente foi a acusação israelense de que o Iraque estava preparando uma bomba atômica. O presidente Saddam Hussein garantiu que não. A resposta dele é a seguinte. Se nós estivéssemos realmente fazendo a bomba atômica, nós teríamos anunciado publicamente. Porque nós sabemos, como o Brasil sabe, e como o mundo inteiro sabe, que Israel está no processo de construção da sua bomba atômica. Não, nós não estamos construindo uma bomba. As especificações do reator que foi bombardeado pelos israelenses são conhecidas do mundo inteiro. Os especialistas franceses já tinham garantido isso. E vários especialistas do mundo inteiro, entre eles especialistas dos Estados Unidos, atestaram que o reator tinha sido projetado para propósitos pacíficos. E ainda há mais, nós assinamos o tratado de não-proliferação nuclear em 69. E somos membros da Comissão Internacional de Energia Atômica. Nós somos submetidos a inspeções constantes. Depois do ataque, o presidente Saddam Hussein disse que agora sim o mundo árabe precisa da bomba. Eu perguntei a ele se os árabes têm condições de construir uma. O presidente Saddam Hussein disse que a afirmação dele foi a seguinte, que depois que ficou claro para o mundo inteiro, pelas próprias declarações dos israelenses, que Israel está construindo uma bomba atômica, ficou claro para todas as nações do mundo, para todas as nações que tenham responsabilidades para a paz, que a paz do Oriente Médio precisa de uma bomba árabe hoje. Isso independente da capacidade, do potencial dos próprios árabes. O presidente Saddam Hussein acha que as potências estrangeiras precisam fornecer aos árabes os meios necessários para fazer frente à bomba atômica israelense, para que exista um equilíbrio na região, para impedir que Israel use a bomba atômica contra os árabes. Ele acha que é um direito, como outros direitos da vida, o direito da autodefesa. E o presidente Saddam Hussein insiste que essa é uma das condições para a paz no Oriente Médio. Ele diz textualmente, podemos imaginar como seria o futuro da humanidade se só os Estados Unidos da América tivessem a bomba atômica, se a União Soviética não tivesse, ou o contrário. Por isso, com esse raciocínio, falando a responsabilidade do mundo inteiro em relação à paz no Oriente Médio, depois que Israel admitiu publicamente que está fazendo a bomba, Moshe Dayan e outros já admitiram, então eu acho que o mundo árabe também precisa ter a sua bomba. O Iraque pretende continuar o seu projeto de pesquisa nuclear. E se os aviões israelenses voltarem? Nós vamos continuar a construir um Iraque melhor, um país mais feliz para os iraquianos. Por isso, desenvolvendo em todos os aspectos científicos, entre eles, desenvolver o campo da energia nuclear para que possamos aumentar as potencialidades do povo iraquiano. Sim, existe a possibilidade dos aviões israelenses voltarem. É sempre um risco. Mas eu acho que as lições que nós aprendemos, nós no Iraque e nós de todo o mundo árabe foram lições profundas. Ficaram marcadas com esta ação, com esta agressão de Israel contra as nossas instalações pacíficas. Isso veio de um país que não está em guerra, declarada conosco, com quem sequer temos fronteiras. Eu lhe digo uma coisa, se os aviões israelenses voltarem no futuro, eles não terão uma nova oportunidade de atacar instalações importantes. Eles não vão conseguir outra vez. Houve acusações de que o Brasil estaria enviando urânio enriquecido ao Iraque e que um avião iraquiano vindo do Brasil teria sido interceptado na África. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Israel sabe exatamente que o nosso reator é pacífico. Mas o objetivo básico dos israelenses é evitar que o Iraque tenha acesso a uma tecnologia importante. Esta é a razão de todas essas acusações contra o Brasil também. Israel sabe muito bem que todas elas são falsas. O Iraque não precisa de urânio enriquecido. Mas Israel quer assustar os países. É uma espécie de terrorismo contra quem só opera pacificamente neste campo. O que eles querem é evitar que países como o Brasil continuem cooperando com o Iraque. Vocês sabem no Brasil, como eu sei aqui e como o mundo todo sabe, que é mentira. Moshe Dayan e Menar Hembegin mentem o tempo inteiro. Menar Hembegin disse que atacou num domingo porque os técnicos franceses estariam de folga. Mas ele sabe muito bem que o descanso aqui é na sexta-feira e não no domingo. E ele sabe que os franceses que trabalham aqui trabalham no nosso horário. E Beguin mentiu novamente quando disse que atacou logo porque se deixasse para atacar o reator quando estivesse em operação, a irradiação destruiria a cidade de Bagdá. Ele sabe que isso é mentira. Se o reator estivesse em operação e fosse atacado, a irradiação só afetaria o prédio, a área de segurança do reator. Beguin quis dar um toque humanitário ao seu ato criminoso, imaginando que ninguém fosse saber da verdade. Amanhã, há eleições em Israel. Se houver uma mudança no governo israelense, pode haver uma mudança nas relações entre os árabes e Israel? Já me perguntaram isso muitas vezes. E eu sempre digo o seguinte, que nós, no Iraque, não estamos muito preocupados com quem está no primeiro plano ou nos bastidores da política em Israel. O que nos interessa é que haja uma mudança de mentalidade que se admita, afinal, que Israel está cometendo um erro histórico em relação aos árabes, tentando chantagear os árabes, violar a sua soberania e a sua segurança. E eles acham que isso vai continuar assim. Não têm nenhum respeito pela capacidade dos árabes e não conseguem analisar o desenvolvimento da política internacional. Se nós sentíssemos que algum dia existisse uma mudança radical, profunda em Israel, aí, então, poderíamos estudar, poderíamos meditar a situação. Mas uma simples presença de uma nova pessoa no lugar de Beguin, com as mesmas responsabilidades, não muda absolutamente nada na nossa posição. As mudanças na política do Irã, a saída do presidente Banisader, podem alterar o estado de guerra? Bem, eu acho que nós não podemos colocar toda a responsabilidade da guerra nos ombros de Banisader. Embora ele, em 1980, tenha dito que o exército iraniano marcharia sobre Bagdá e que o Iraque não poderia resistir. Temos que agir de acordo com a realidade. Por isso, qualquer que seja a mudança no Irã, não podemos julgar agora. Só com resultado. Se algum grupo surgir no Irã, que possa tomar decisões e que queira a paz e que aceite fazer as concessões para acabar a guerra, que assegure o direito e a soberania do Iraque na água e na terra e respeite o direito dos árabes do Golfo, aí sim, aí nós daremos as boas-vindas. Eu perguntei ao presidente Saddam Hussein se ele está planejando ir ao Brasil. Assim que surgir a oportunidade, disse o presidente do Iraque, eu devo visitar o Brasil. É um país amigo. E nós louvamos muito esta amizade do governo e do povo brasileiro. Nós estamos determinados a continuar desenvolvendo melhores relações com o Brasil. Isto no interesse tanto dos brasileiros como dos árabes. E nós também estamos esperando que os principais dirigentes brasileiros venham ao Iraque, entre eles o presidente Figueiredo.